Oi, quer café? Um cafezinho sempre anima. O que você está fazendo aqui? Nessa delegacia? Olha só que coincidência. O delegado daqui sabe tudo sobre os terrenos que estão à venda. Eu me apaixonei tanto por essa região que eu estou pensando em comprar. Aí vim conversar com ele. Eu acho que você vai passar uma noite difícil. Mas você se vira. Por que você está aqui, Laura? Não sei. Vestindo, talvez? Vai embora, me deixa em paz. Ah, não. Não vai dar para ir embora, não. Está interessante para mim, sabe? Vai embora. Uma vez você me perguntou o que eu tinha contra você. Lembra? Não quer mais saber? Não. Pois eu quero contar. Vendo você aí, me deu vontade. Olha para mim. Agora que você já sabe que aquela porcaria da musa do verão não foi feita para você. Você nunca se perguntou para quem ela foi feita? Pois eu te digo para quem? Para a minha mãe. O Baldo era apaixonado por ela. Ela, preste atenção. A minha mãe... É que era a verdadeira musa do verão. Não me interessa, tua mãe. Claro que não te interessa. Nunca te interessou? Você já tinha posto a mão no ouro? Ia se importar com alguém? A gente chegou a te procurar. Eu tinha nove anos. Você estava irritada aquele dia. Devia ter muita gente chateando a princesa. Você falou assim para minha mãe. Só essa semana você é a terceira musa do verão que aparece aqui? Mas alguma coisa eu tenho que levar? Um agrado, uma consolação? Se não fosse eu, não teria musa. Só essa semana você é a terceira musa do verão que aparece aqui. Não dá para agrado nenhum, não. Desculpa. A justiça resolveu. Me dá licença que eu tenho mais o que fazer, tá? Me solta. Me solta. Quer me soltar, por favor? Ajuda aqui. Eu sou eu a musa do verão. Não me encosta um tempo. Não me encosta um tempo. Não foi ninguém que me contou, não. Você tratou a minha mãe como se fosse um cachorro. Você chutou a gente da sua casa. Daquela casa que hoje é minha. Você sabe qual é? Eu me lembro dessa história. Claro que você não lembra. E lembra por quê? A grana já estava entrando, não é? A sua vida já estava mudando. Você não via mais ninguém. Mas eu sei como é. Hoje eu consigo imaginar direitinho o que você estava vivendo. A sensação da primeira garrafa de vinho caro que a gente compra. O primeiro vestido que custa um absurdo. O primeiro par de sapatos de quatro dígitos. É bom, não é? Vizinho. Você quer saber? Você quer saber o que a minha mãe estava fazendo nesse tempo? Não, não quero. Alguém leva essa mulher daqui para a... Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Passar fome? Você sabe o que é ser uma criança? Acordar de manhã cedo é só mais te dizer. Não deu. Não tem nada para comer. Não tem comida. Você sabe o que é isso? Você me fez passar por isso, Maria Clara. Você fez a minha mãe se acabar. Perdei a voz linda que ela tinha. O rosto. O rosto da minha mãe. Por que você acha que fizeram aquela música para ela? A minha mãe era linda e acabou. Foi sumindo. Até para a rua ela foi. Se prostituiu para a gente ter o que comer. Eu nem conheci a tua mãe. Todo mundo sabe que eu fui enganada nessa história da música tanto quanto qualquer outra pessoa. Se você acha que você me deu. Hein? Você que gosta tanto de criancinha. E não parou por aí, não. Um dia ela se meteu numa briga na rua e foi presa. Mas não saiu rápido da cadeia, não. Não tinha advogado, não tinha amigo, não tinha nada. Só uma filha esperando do lado de fora. Ela demorou tanto para sair. Você nem imagina. É por isso que eu estou achando interessante te ver aí. Exatamente como eu vi a minha mãe pela última vez. uma cela cercada de mulheres feita essas aí. Eu estou vendo a justiça ser feita pela primeira vez na minha vida, Maria Clara. Eu não iria deixar você tirar isso de mim também. O delegado mandou a senhora sair agora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto